Música Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova Hoje trocamos aí o nosso bom dia pela boa noite Viemos gravar aqui no nosso galpão agora à noite Porque tinha bastante inscritos aí no canal Perguntando pra gente como que nossas galinhas dormem à noite Como que é aqui dentro do galpão à noite O programa de luz que a gente costuma fazer pra elas Então vou falar um pouquinho pra vocês hoje Aqui atrás do galpão tem ali uma lâmpada solar Então essa lâmpada ali é um refletor na verdade Então ilumina bastante aqui a entrada do galpão Ele fica dessa forma aqui a noite toda E tem um foco de luz mais forte Quando a gente chega aqui Olha só Viu? Acendeu a luz aqui mais forte É bom a gente ter Pra clarear o nosso galpão aqui A entrada Pra gente vir aqui, precisar vir aqui à noite Tem como a gente tá vindo E não vai estar aquela escuridão total Aqui Nossas galinhas Como vocês já sabem O galpão aqui à noite fica iluminado A gente tem aqui Três lâmpadas aqui nesse lado de cima do galpão E mais três aqui Nesse lado de baixo aqui do galpão Em pontos aí bem estratégicos Pra iluminar todo o galpão Pode ver que todo o galpão aqui tá iluminado Temos essa lâmpada aqui Aquela lá E aquela outra Né? E lá No galpão de baixo Temos aquela Temos aquela lá E aquela outra lá Tá? É... Galera Agora à noite As nossas galinhas Ela ainda Consome um pouco de ração Tem um pouco de ração aqui nos comedores Podem ver Que ainda tem ração aqui Até agora à noite Tem um Bagacinho mas tem, né? Um pouquinho mais tem Olha só Ali Então até agora à noite Ainda elas estão comendo ração, né? Elas estão comendo ração ainda Tá? Então É... Galera, olha só Então Vou falar sobre o programamento de luz Depois vou falar Né? Sobre O local onde ela dorme É... Podem ver que Vamos falar sobre o local em que ela dorme Podem ver que não tem puleiros aqui no nosso galpão, né? Então elas costumam estar dormindo Na serragem mesmo No chão Entendeu? Por isso é importante A gente colocar a serragem A maravalha Manter aqui uma serragem Uma maravalha bem sequinha Né? Uma cama aqui bem sequinha Porque elas vão dormir no chão Entendeu? Aqui tem uma cama aqui De aproximadamente uns Oito a dez centímetros Tá? Oito a dez centímetros de cama Pra elas estarem dormindo Então elas vão dormir aqui Em um local bem confortável Tá bom? Elas não vão dormir em cima de um puleiro Elas vão dormir em um local bem confortável A gente não coloca puleiros Porque acumula muitas fezes debaixo do puleiro Então fica a critério de cada um Se vocês quiserem estar colocando puleiros aí no galpão de vocês Podem estar colocando também A gente optou a não colocar os puleiros Pra evitar doenças também Porque acumula muitas fezes debaixo do puleiro E fica muito compactada E aquilo pode trazer doença pras aves Tá bom? Então elas dormem no chão Mas tem uma cama bem fofinha Com serragem, né? A maravalha Pra manter ali um ambiente Pra manter uma temperatura Né? Agradável ali pras aves Porque se você deixar Elas dormirem apenas no chão É... De cimento Né? No cimento puro Isso pode machucar o peito das aves Pode trazer algum tipo de problema pra ave Ela vai dormir em um local muito frio, né? Agora quando tem a serragem E a serragem é sequinha Pode ver que a serragem aqui, olha É soltinha A serragem é sequinha É... Traz um conforto, né? Térmico pras aves Tá bom? E o programa de luz aqui funciona assim, galera É... Ao entardecer Automaticamente Já liga Aqui As luzes no galpão Temos um timer aqui, olha Que automaticamente já liga as luzes aqui no galpão Esse é o timer Aquele ali é o timer A gente colocou o timer Pra ligar Ao entardecer, né? Então... É... Quando começa a escurecer As luzes já ligam automaticamente A gente não precisa fazer nada Já liga automaticamente E... As nove horas da noite Ela apaga Tá? As nove horas apaga Automaticamente também E depois... E depois... Às cinco horas da manhã Ela liga Novamente E vai apagar Novamente Automaticamente Também Às sete horas Né? Quando já tem Luz dentro do galpão A luz natural Quando já clareia todo o galpão Então é dessa forma Que a gente faz o programa de luz É... Totalizando aí Dezesseis horas de luz Contando a luz natural Com a luz artificial Para as aves Tá bom? E elas necessitam aí De oito horas de escuro Então desde as nove horas Né? Da noite Até as cinco horas Dá oito horas Tá? E outra coisa aqui galera Também Que eu vou contar pra vocês É... Quando tá muito frio Muito frio mesmo Ventando muito Ou até mesmo chovendo muito A gente fecha Aquelas lonas laterais Tá? Essas lonas aqui Olha Laterais a gente fecha Mas quando o clima Tá quente Por exemplo Hoje aqui Tá um clima mais quente Né? Tá? Não tá aquele frio Então a gente deixa aberto As laterais Tá tudo bem A gente pode tá deixando aberto Pra até mesmo ventilar Então A gente costuma Tá deixando aberto As laterais Somente A frente Que fechamos Entendeu? Então quando esfria muito Aí a gente fecha As laterais do galpão Também Pra manter Um conforto Térmico Aí pras aves Tá? Então é isso aí galera É isso que eu queria Falar pra vocês Hoje Eu vim aqui gravar É um vídeo rápido Né? Vim aqui gravar Pra vocês Pra vocês Que tinham dúvida Né? De como que funcionava A granja aqui A noite É dessa forma Tá galera? Olha só Nossas galinhas aí Agora Tá tudo É Aberto pra elas Elas tão de lá E de cá Tá? A gente abriu Todo o espaço É essa aqui Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Qualquer dúvida aí Deixa aí nos comentários Que a gente tenta Te responder Tá bom? E espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Compartilha aí Se inscreve Nosso canal Se você não é inscrito ainda E até o próximo vídeo Valeu gente Abraço E tchau Tchau Tchau